Capítulo 58 Depois da escuridão, vem o amanhecer. Através de longos séculos, desde o dia em que nossos primeiros pais perderam seu lar no Éden, até o tempo em que o Filho de Deus apareceu como o Salvador, a esperança da raça caída esteve centralizada na vinda de um libertador para livrar homens e mulheres da escravidão do pecado e da morte. Adão e Eva sentiram esperança pela primeira vez no Éden, quando o Senhor declarou a Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela, este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15 Quando o casal culpado ouviu essas palavras, seu coração se encheu de esperança, pois viram nelas a promessa de libertação da destruição. Não precisavam cair em desespero. Com seu próprio sangue, o Filho de Deus apagaria suas transgressões. Pela fé no poder de Cristo, para salvar, poderiam se tornar filhos de Deus outra vez. Ao levar os nossos primeiros pais a desobedecer, Satanás se tornou o Deus dessa era. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4 Mas o Filho de Deus se propôs não apenas a redimir a raça humana, mas a recuperar o domínio que perderam. Ó torre do rebanho, o antigo domínio será restaurado a você. Malaquias capítulo 4, verso 8 Essa esperança de redenção jamais se apagou. Desde o início sempre existiram pessoas cujos olhos da fé enxergaram além do presente até o futuro. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sen, Abraão, Isaac e Jacó. Por intermédio de pessoas como essas, o Senhor tem preservado sua vontade revelada. Ao povo escolhido, por meio de quem prometido o Messias viria, Deus revelou o conhecimento da salvação que seria concedida graças ao sacrifício expiatório do seu amado Filho. Ao chamar Abraão, Deus prometeu e mais tarde repetiu Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, verso 3 O sol da justiça brilhou no coração de Abraão, acabando com as trevas. Quando o próprio Salvador andou na terra, ele falou a respeito da esperança do patriarca. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. João capítulo 8, verso 56 Quando Jacó abençoou Judá, ele profetizou a mesma bendita esperança. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Gênesis capítulo 49, verso 10 Novamente, Balaão profetizou a vinda do Redentor do mundo. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números capítulo 24, verso 17 Por intermédio de Moisés, Deus manteve Israel ciente de seu propósito de enviar seu filho como o Redentor. Moisés declarou O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Deuteronômio capítulo 18, verso 15 As cerimônias do santuário e o Salvador As ofertas sacrificais eram uma constante lembrança da vinda de um Salvador. Em toda a história de Israel, os símbolos e as ilustrações ensinavam o povo, cada dia, as grandes verdades a respeito de Cristo como o Redentor, sacerdote e rei. Uma vez por ano, nas cerimônias do dia da expiação, o povo era levado a pensar nos eventos finais do grande conflito, entre Cristo e Satanás. O santuário terrestre era uma ilustração para os nossos dias. Os dois lugares santos eram cópias das coisas que estão nos céus, pois hoje Cristo serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus capítulo 9, verso 9, capítulo 23, versos 8 e 2 Quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios ordenados por Deus, que representavam o Redentor que um dia viria, Satanás reconheceu neles um símbolo da forte relação que há entre a terra e o céu. Ao longo dos séculos, ele tem tentado constantemente cortar essa relação, representar Deus falsamente e interpretar de maneira errada os símbolos que aponta para o Salvador. O grande inimigo da humanidade tem procurado representar Deus como alguém que tem prazer em destruir as promessas. Deus estabeleceu o sacrifício para revelar seu amor, mas Satanás o perverteu, levando os pecadores a acreditarem e esperar em vão que esses sacrifícios serviam para acalmar a ira de um Deus ofendido. Ao mesmo tempo, Satanás procura despertar pensamentos, sentimentos e atitudes más para que, por meio de repetidas desobediências, ele possa levar a multidões cada vez mais longe de Deus, ficando sem esperança e presas pelas correntes do pecado. Nos rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento, Satanás leu as palavras que descreviam claramente a obra de Cristo entre nós, como um sacrifício sofredor e como um rei conquistador. Ele leu que aquele que deveria aparecer seria como um cordeiro levado para o matadouro. Sua aparência se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. O Salvador prometido seria desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Isaías, capítulo 53, verso 7, capítulo 52, verso 14, capítulo 53, versos 3 e 4. Essas profecias fizeram Satanás tremer, embora ele estivesse decidido a cegar o povo para o seu real significado, a fim de preparar o caminho para que Cristo fosse rejeitado em sua vinda. Antes do dilúvio, Satanás foi bem sucedido em levar quase o mundo inteiro a se rebelar contra Deus. Depois do dilúvio, com insinuações astutas, ele levou as pessoas a se rebelarem de forma ainda mais ousada. Ele parecia estar prestes a vencer, mas, por meio da descendência do fiel Abraão, Deus levantou mensageiros para chamar a atenção para o verdadeiro significado das cerimônias sacrificais e, especialmente, para a promessa da vinda daquele para quem todas as cerimônias apontavam. Deus colocou o seu plano em prática, mas não sem enfrentar grande oposição. O inimigo trabalhou de todas as formas possíveis para levar os descendentes de Abraão a se esquecer do seu santo chamado. Durante séculos antes da primeira vinda de Cristo, as trevas cobriam a terra e, em uma profunda escuridão, os povos. Multidões estavam envolvidas pela sombra da morte. O verdadeiro caráter do Messias é revelado. Davi profetizou que a vinda de Cristo seria como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. Segundo Samuel capítulo 23, verso 4 E Oséias confirmou Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Oséias capítulo 6, verso 3 De forma mansa e gentil, a luz do dia surge sobre a terra, afastando as trevas e enchendo a terra de vida. Isaías exclamou Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6 A fé daqueles da nação judaica que eram fiéis ficava mais forte ao refletirem nessas passagens e em outras semelhantes. Nelas eles leram como o Senhor ungiria alguém para levar boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e proclamar o ano da bondade do Senhor. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2 Contudo, com tristeza e profunda humilhação, de coração, eles acompanharam as palavras no rolo profético. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens se escondem um rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, verso 3 a 6 Como substituto e aquele que assumiria a responsabilidade pela humanidade pecadora, Cristo sofreria sob a justiça divina. Por intermédio do salmista, o Redentor profetizou a respeito de si mesmo. A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram féu na minha comida. E para matar-me, a sede deram-me vinagre. Salmos 69, versos 20 e 21 Ele ainda profetizou Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Salmo 22, versos 16 a 19 Essas descrições do amargo sofrimento e morte cruel do prometido, por mais tristes que fossem, eram ricas em promessa, pois foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer para que ele se tornasse uma oferta pela culpa. Isaías, capítulo 53, verso 10 Foi o amor pelos pecadores que levou Cristo a pagar o preço da redenção. Nenhum outro poderia resgatar homens e mulheres do poder do inimigo. Em sua vida não existiu qualquer preocupação egoísta. O mundo valoriza a posição, riqueza e talento, mas o Filho de Deus não teria nada disso. O Messias não usaria os meios que as pessoas utilizam para ser aceitas e atrair seguidores. A Bíblia profetizou sua total renúncia ao eu com estas palavras. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Isaías, capítulo 42, versos 2 e 3 A libertação do pecado O Salvador agiria na terra de maneira totalmente diferente dos mestres daqueles dias. Ele não se envolveria em discussões exaltadas, nem faria qualquer coisa para conquistar aplausos. O Messias se esconderia em Deus e Deus seria revelado no caráter de seu Filho. Sem a ajuda divina, homens e mulheres afundariam cada vez mais. Aquele que fez o mundo deveria conceder a eles vida e poder. O Filho de Deus deveria tornar grande e gloriosa sua lei. Deveria livrar os mandamentos divinos das regras pesadas que os homens tinham colocado sobre eles e que desanimou muitos a se esforçarem para servir a Deus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Isaías capítulo 11, versos 2 a 4 Uma fonte deveria ser aberta para purificá-los do pecado e da impureza. Zacarias capítulo 13, verso 1 Os pecadores deveriam ouvir o abençoado convite. Dêem ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Isaías capítulo 55, verso 3 Por meio de palavras e atos, o Messias deveria revelar a glória de Deus. Revelar à humanidade caída o infinito amor de Deus. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías capítulo 40, verso 11 Os desorientados de espírito obterão entendimento e os queixosos vão aceitar instruções. Isaías capítulo 29, verso 24 Assim, Deus falou ao mundo sobre a vinda de um libertador do pecado. As profecias inspiradas aumentavam para a vinda do desejado de todas as nações. Deus até mesmo indicou o próprio lugar do seu nascimento e o tempo do seu aparecimento. Deus revelou o tempo do primeiro advento a Daniel. 70 semanas, disse o anjo, estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o santíssimo. Daniel capítulo 9, verso 24 O tempo da primeira vinda de Cristo Um dia, na profecia, representa um ano. As 70 semanas, ou 490 dias, representam 490 anos. A profecia dá um ponto de partida para esse período. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e setenta e duas semanas. Daniel capítulo 9, verso 25 69 semanas ou 483 anos A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, pelo decreto de Ataxerxes, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Partindo desta data, o período de 483 anos acabou no outono do ano 27 d.C. De acordo com a profecia, esse período deveria chegar até o Messias, o ungido. No ano 27 d.C., em seu batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e logo depois ele declarou O tempo está cumprido. Então, o anjo disse Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Durante sete anos, desde o início do ministério do Salvador, o Evangelho seria pregado especialmente aos judeus por três anos e meio pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel capítulo 9, verso 27 Na primavera do ano 31 d.C., o verdadeiro sacrifício foi oferecido no Calvário. Então, o véu do templo se rasgou, mostrando que o tempo para a realização dos sacrifícios terrenos tinha chegado ao fim. Aquela semana, sete anos, terminou no ano 34 d.C. Com o apedrejamento de Estevão, os judeus confirmaram sua rejeição ao Evangelho. Os discípulos, então, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos capítulo 8, verso 4 E pouco depois, Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. As profecias relacionadas ao Salvador levaram os hebreus a viverem constante expectativa. Muitos acreditavam e confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus, capítulo 11, verso 13 As promessas repetidas pelos patriarcas e profetas mantiveram viva a esperança do seu aparecimento. No início, Deus não revelou o tempo exato do primeiro advento, mas depois que a profecia de Daniel indicou quando isso aconteceria, nem todos interpretaram a mensagem corretamente. Século após século se passou. Finalmente, os profetas deixaram de existir. Como os judeus se afastaram de Deus, a esperança quase deixou de iluminar o futuro. Aqueles cuja fé deveriam ter continuado forte estavam prontos a exclamar. Os dias passam e todas as visões dão em nada. Mas, no conselho do céu, a hora para a vinda de Cristo tinha sido determinada. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Era necessário que Deus desse lições à humanidade em linguagem humana. As pessoas deveriam ouvir o mensageiro da aliança e falar em seu próprio templo. O autor da verdade deveria separar a verdade da palha das opiniões humanas. Deus deveria revelar claramente o plano da redenção. Quando o Salvador finalmente apareceu, semelhante aos homens, Satanás foi capaz de apenas ferir seu calcanhar, enquanto, em cada ato de sofrimento, Cristo estava ferindo a cabeça de seu adversário. A angústia causada pelo pecado foi derramada no coração daquele quem era sem pecado. Ainda assim, Cristo estava quebrando a escravidão que mantinha a humanidade presa. Cada agonia, cada insulto agia em favor do livramento do ser humano. Se Satanás tivesse conseguido fazer com que Cristo manchasse sua perfeita pureza por um ato ou mesmo por um pensamento sequer, o príncipe das trevas teria vencido e ganhado toda a família humana. Mas, embora Satanás pudesse trazer sofrimento e angústia, não poderia contaminar. Ele poderia causar agonia, mas não a degradação. Ele tornou a vida de Cristo uma longa cena de conflito e provação. Mas, em cada ataque, ele perdia seu domínio sobre a humanidade. No Getsemane, sobre a cruz, nosso Salvador entrou pessoalmente em batalha contra o príncipe das trevas. Quando Cristo pendia na cruz em agonia, Satanás, de fato, feriu seu calcanhar. Mas, esse próprio ato ainda estava esmagando a cabeça da serpente. Por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Esse ato garantiu para sempre o plano da salvação. Em sua morte e em sua ressurreição, Jesus abriu as portas da sepultura para todos os seus seguidores. Nosso Redentor abriu o caminho para que o mais pecador, o mais necessitado, o mais oprimido e desprezado possa encontrar acesso ao Pai. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti